E na deimplência, você sabe calcular esse importante indicador? Na deimplência é calculada com base no valor das vendas totais da empresa, no valor das vendas a prazo, no valor das parcelas que a empresa tem a receber, enfim, como é calculado esse indicador? Por incrível que pareça, muitos empresários ainda não sabem calcular a inadimplência. Se essa também é a sua dificuldade, assista esse vídeo até o final. E eu vou deixar depois um bônus para você que assistiu esse vídeo até o fim. Olá, eu sou José Brás, diretor executivo da Business, Consultoria e Franchise. Como você viu, o tema deste vídeo é sobre inadimplência. Muitas vezes nós temos visitado empresários, prestado serviço para esses empresários, e quando nós perguntamos qual é a inadimplência da empresa, tanto em reais quanto em percentual, e infelizmente muitos deles ainda não sabem calcular esse indicador, não acompanham muitas vezes cobrança, o seu contas a receber. E olha, é tão fácil calcular e é tão importante você calcular esse indicador, que esse foi o motivo de gravarmos este vídeo. Então vamos lá, como é que você vai calcular? Bom, inadimplência é o valor que os seus clientes deveriam ter pago em um determinado período, normalmente de um mês, e não fizeram pagamento dentro da data prevista, dentro do período de vencimento daquele contas a receber. Então o teu sistema, ou o seu controle em planilha de Excel, deve ter lá todas as parcelas das suas vendas a prazo, que vencem naquele período. Então se você vai fazer o cálculo, por exemplo, no mês de março, de qualquer ano aí, você tem que ter um relatório que mostre quanto você tem para receber do dia 1 a 31 de março, neste exemplo que eu estou dando. Você vai colocar, então, no seu controle, numa planilha de Excel, o valor desse recebível, quanto você teria que receber, independente do pagamento ou não. Ok? Então, quanto que a empresa tem para receber naquele período, no exemplo que eu estou dando, de 1 a 31 de março. Numa outra linha, na linha de baixo, você vai colocar os valores que a empresa ainda não recebeu na data em que você está levantando os valores. Entende? Então a diferença entre o que você tinha que receber e o que você ainda não recebeu é essa inadimplência em reais. E para calcular o percentual, é muito simples, é uma regrinha de 3. Você vai dividir esse saldo que você não recebeu pelo valor de todas as contas a receber naquele mesmo período. Então vamos dar um exemplo. Então digamos que a empresa tenha em um determinado período, por exemplo, aí no mês de março, de qualquer ano, um valor de 50 mil reais para receber de todos os seus clientes. Ok? Então ela tem que receber 50 mil. Você vai colocar numa planilha de Excel, numa linha, numa célula, e 50 mil reais. Na linha de baixo, você vai colocar o valor que você já recebeu em uma determinada data. Na data que você quer calcular aí na inadimplência. Então digamos que daquele mesmo período, a empresa já tenha recebido 45 mil reais. Dos 50 mil que tinha para receber, recebeu 45 mil reais. A diferença dos 50 mil para os 45 mil reais, 5 mil reais, é a inadimplência da empresa. Então em reais, a inadimplência é de 5 mil reais. E em percentual, 10%. Ou seja, uma regrinha de 3 simples, você vai dividir os 5 mil reais pelos 50 mil reais, vezes 100, vai dar 10%. Então naquela data que você fez o levantamento, você descobriu que na inadimplência é de 5 mil reais, correspondente a 10%. E esse cálculo, esse levantamento, você pode fazer em qualquer dia do mês. Então no dia seguinte, se a empresa já tiver recebido um valor a mais daqueles 45 mil reais, a inadimplência em reais e em percentual vai diminuir. Então é um acompanhamento que é preciso ter com frequência na empresa, identificar quais são os clientes que não pagaram ainda e fazer a cobrança, não é? Desses recebíveis. Então, essa é a importância. E o bônus que eu disse, que é deixar aqui no final do vídeo, é uma planilha de Excel para você fazer esse controle. Então eu já estou deixando também essa planilha com esses valores que eu mencionei no vídeo. e você vai colocar ali nessa planilha os meses. Então eu já estou deixando aqui de janeiro a dezembro. Você passa, você mudar o ano. Você vai colocar ali o valor que você tem para receber. Esse valor vai ser sempre fixo, a linha de símbolo, o recebível. Essa não vai mudar independente do dia que você está fazendo o levantamento, vai ser sempre aquele mesmo valor. Porque você já vendeu no passado, já tem lá o valor certo para receber, então isso vai ser constante. a segunda linha, a linha de baixo, essa vai mudar. Conforme os clientes vão pagando, o recebimento, o valor do recebido vai mudando, obviamente. E também o percentual e o valor da inadimplência muda automaticamente que a planilha já faz o cálculo. Tá bom? Então o que você tem que dar manutenção todas as vezes que você quiser calcular na inadimplência é o valor já recebido. O restante, a planilha faz o cálculo automático para você. Vai te dar inadimplência por mês, e vai te dar a inadimplência do ano. E aí você pode comparar o ano com o outro, o mês do outro. O mês, por exemplo, de março, que deu exemplo, de 2022 para 2023 e assim sucessivamente. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, deixa um like aí. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. ative lá o sininho de notificações para você sempre receber vídeos com ideias, né? Com saída. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí